E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista. Vocês já viram aí imagens da operação realizada aí pela Guarda Municipal nesse final de semana aqui em Rio Preto, ali na região central da cidade, que tem muitas pessoas em situação de rua. E é chamada, o local onde é conhecido aqui em Rio Preto, como a Cracolândia, ali na cidade, no cruzamento entre a rua Pedro Amaral com a voluntária de São Paulo. O coordenador operacional aí da guarda, o Alexandre Montenegro, ele, vou mostrar um vídeo que ele divulgou em seguida, sobre o que foi feito ali. A operação mirou localizar drogas, possível armamento, armas aí também, entre outras situações que poderia gerar alguma situação de crime ali naquela região onde se concentra muitas pessoas em situação de rua. Até semana passada, questionei o Edinho, a prefeitadinha Araújo, sobre essa situação, você pode ver no meu canal no YouTube também. E os comerciantes que reclamam da situação, as pessoas que ficam, de certa forma, ali no calçadão, vivendo no calçadão também, que não é bacana para a cidade, para a imagem da cidade. E a prefeitadinha comenta que tem as políticas públicas aqui de Rio Preto para auxiliar essas pessoas. E tá aí, tem o Centro Pop, o Albergue Noturno, entre outros serviços aí que estão sendo oferecidos para tentar tirar essas pessoas da rua, tá certo? Fiquem então com as imagens. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado. Seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. Nem no domingo a gente para, hein? Até mais. Boa noite, Montenegro, coordenador da GCM, passando para mostrar um pouquinho do trabalho que é feito pela GCM São José do Rio Preto, aqui noturno, na madrugada, e somente aí na área centro. A ação aqui é com base em denúncias aí de uso de entorpecente. O trabalho aqui é de abordagem, de verificação, um pouquinho que é feito rotineiramente pelos agentes do trabalho da Guarda Municipal de prevenção. Esse que é o momento que tem que ser de muita atenção dos agentes da Guarda Municipal. Se verifica a quantidade de pessoas abordadas, no momento da revista pessoal, onde se verifica se há algum ilícito, arma ou droga, e posteriormente, aí é verificada a questão de documentação dos abordados. Isso é um pouquinho da rotina dos guardas municipais de Rio Preto na madrugada, que pouca gente sabe, mas que é muito importante para a manutenção da segurança e da ordem da cidade.